3, 2, 1, e... Olha o tamanho dessa jaula, mano! Essa jaula vai ficar o maior dinossauro do mundo! E aí, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro! Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal! E hoje, galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Mundo Dino, mano! E 100 mais episódios dessa série que vocês gostam muito! Então, se vocês já gostam de Mundo Dino, mano, já deixa o like aí de começo e comenta aí embaixo o que vocês acham dessa série! Seguinte, mano! Hoje estamos aqui pra mais um episódio dessa série, mano! Que eu tô gostando muito de fazer e vocês também estão gostando! Então, compartilha pra todos os seus amigos que... Mundo Dino, né? Porque Mundo Dino é muito da hora! O apoio de vocês ajuda muito o vídeo pra série continuar! Então, deixa muito like, beleza? Porque eu tô vendo aqui que essa série tá um pouquinho mais abaixo que as outras, entendeu? Mas vocês dão um apoio muito grande nela ainda! Então, se você quer que essa série continue e compartilhe pro seu amigo... É fácil e rápido, gente! É só vocês pegarem o link desse vídeo e mandarem para o seu amigo falando assim... Olha que vídeo maneiro, mano! Se você gostar! E olha, mano! Que vídeo maneiro! Passa lá também! Se inscreve se você gostar, entendeu? Então, é isso! Que vai estar me ajudando muito, entendeu? Vai estar me ajudando muito! Se todo mundo fizer isso, mano... É o dobro, entendeu? Então, imagine! É muita coisa! Enfim, mano! Nesse episódio a gente vai fazer um dinossauro muito legal que eu gosto muito, mano! Sim! É um dos meus dinossauros favoritos! Como vocês viram no título, mano! O maior dinossauro do mundo! Sim! É um dinossauro, mano! É um dinossauro que já tá aqui no meu inventário, entendeu? Já peguei aqui no meu inventário! É um dinossauro, mano! Que ele tem 60 metros, eu acho, aqui no joguinho! Ele tem 60 metros, mano! 60 metros, tá ligado? É tipo assim, um prédio de 60 dares... Não, eu tô zoando! Mas, enfim, ele tem 60 metros, mano! Caraca, velho! Imagina um prédio! Um prédio gigantesco! Então, ele é quase o tamanho daquilo! Entendeu? Então, gente! Ó! Eu falei no último episódio pra vocês tentarem adivinhar aqui o lugarzinho que a gente ia fazer! O que a gente ia fazer aqui! E vai ser a jaula desse dinossauro de 60 metros, entendeu? Então, é... Eu não sei se alguém acertou! Então, se alguém acertou aí, ó! Ó! É, você é esperto! Beleza? Enfim! Eu vou fazer a jaula dele ali, mas eu vou fazer em off porque é uma jaula muito grande, entendeu? Então, se eu for fazer em vídeo, vai demorar um século, mano! Sim, vai demorar um século! Porque eu tenho que trocar lá a troça com o nosso amigo de Jorjão! Então, eu vou aqui no laboratório pra gente fazer o... o DNA, né? Porque tem que combinar! Então, vamos combinar aqui o DNA aqui, beleza? Vamos combinar aqui os DNAres e beleza! Tá combinando! E, mano! Mano, a gente vai precisar de muito ferro, muito ferro, muito ferro e redstone, mano! Por quê? Porque a jaula dele é grande, então a gente tem que fazer uma jaula imensa, entendeu? Eu não sei se eu faço ela profunda, hum... Eu não sei, mano! Eu acho que eu vou fazer ela grandona mesmo, com a cerca maior! Então, a gente vai precisar de uma coisa muito grande, beleza! Deixa eu ver aqui... O Jorjão troca com a gente! Oi, Jorjão! Tudo bom? Como vai a vida? A dor de leite passou lá porque no Supremo, mano! Até hoje você não falou nada no Supremo! Então, você tem que falar aqui no Supremo! É... E você deu uma engordada de novo, Jorjão! Quando você vai pro Supremo, você tá mais magrinho, Jorjão! Você faz uma caminhada, né? É uma caminhada muito grande, né, Jorjão? É, Pedro! Eu tô mais grosso, só que a minha voz tá um pouco diferente, porque... Por causa do dente, entendeu? Mas eu posso falar agora, o que você quer, meu filho? Ah, Jorjão! Meu Deus, meu amigo! Minha amiga, eu tô precisando de mais coisinha! Então, eu vou comprar com você, ó! Eu vou comprar aqui os ferros e as redstone, porque eu tô precisando, Jorjão! Então, vamos pegar aqui os fósseis, que eu não sei onde tá! Ah, tá tudo aqui, beleza! Os fósseis tá tudo aqui! A gente tem que pegar muito mais! Eu tô parando de minerar, então tem que minerar, velho! Tem que minerar! Ah, vamos pegar aqui tudo! Já pegamos aqui um pack, dois packs, três packs! É tipo, é muito pack de iron, gente! Mas isso aqui é gastado tudo na jaula, então... É, é muito difícil! Então, deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar aqui... Cadê? Eu tenho o fósseis do outro? Deixa eu ver, deixa eu ver... Aqui tem, mas eu tenho um pouquinho desse! Enfim, vou pegar aqui os ferros, a redstone, eu tenho que minerar ouro! Ai, ferro! Eu tenho que minerar ouro, gente! Ai, não! Eu tenho que minerar ouro, mano! A pior coisa do mundo é minerar ouro! Mas, enfim, mano! Deixa eu ver lá se combinou já o nosso DNA pra gente spawnar ele, fazer o ovinho, entendeu? Deixa eu entrar aqui no laboratório que é 100% protegido, então a gente tem que tomar bastante cuidado! Aqui ainda falta a recepção, recepção, então é, recepção é mais ou menos, é porque a gente tem que tirar o pessoal! Então, a gente já fez um de 50%, agora a gente vai colocar dois de 50% pra fazer um de 100%! E esse laboratório da Criman, eu já coloquei um monte de coisa, só falta colocar as águas aqui, esqueci de colocar aqui! Então a gente vai ter que colocar, vou lá já pegar um balde de água e já vou encher esse estanque pra colocar o brachiosauri ali dentro, entendeu? Porque ele é do Jurassic Craft, então a gente tem que colocar o brachiosauri ali dentro! Beleza, mano, tá, eu não tenho o balde aqui, então deixa eu voltar lá em casa, já pegar o balde e aproveitar e dormir, porque tá ficando de noite e de noite fica um monte de mob, então eu não gosto disso! Então, gente, é isso aí! Ah, e já vai comentando aí nos comentários o nome do nosso brachiosauri, vocês vão ver como que ele é no finalzinho do vídeo! Ele é muito da hora, gente, ele é muito grande, tem o pescoção, parece um amigo meu aí, chamado Stan... Ah, 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 desculpa Stan's X, é, mas ele parece um amigo meu porque ele tem um pescoção gigantesco, entendeu? Mas é muito grande aí, vocês vão ver, é muito da hora esse dinossauro, ele é o maior dinossauro do mundo, entendeu? Ai, gente, já dormi, mas mano, ele é muito grande, então a gente tem que fazer esse troço rápido, entendeu? Porque, ai, tem um Enderman por aqui, eu tô falando que esse mundo aqui é muito bugado, tem um Enderman ali, ó, é, ali, enfim, é, deixa eu pegar água aqui do lado já de uma vez, porque tem Enderman ali na frente, eu não quero me meter com Enderman, e já nasceu um monte de mob, gente, pelo amor de Deus, então deixa eu pegar aqui água, enfim, beleza, já peguei as águinhas aqui, e vamos lá para o laboratório, será que Enderman se você bate em mim, eu bato em você, eu não vou olhar para o seu olho, entendeu? Então você, não trate de bater em mim, e uma coisa que eu percebi agora, de novo, é que eu tô sem shaders, mano, ai, gente, eu sempre esqueço de colocar o shader, me desculpa, agora a gente tá com shaders, eu fui olhar para a água ali, e eu percebi que a gente tá sem shader, me desculpa, eu sempre esqueço de colocar, mas hoje foi mais rápido, nos vídeos aí, eu esqueci e tive que colocar só no final do vídeo, beleza, já enchi um tanque, vou aproveitar e encher todos, já que tem bastante balde aqui, dá para encher quase todos, dá para encher metade de um aqui, beleza, e beleza, boa, enchemos tudo aqui, deixa eu ver se o nosso brachiosaurus já tá no 100% para a gente colocar ali, e mano, já criar nosso dinossaurinho, o brachiosaurus, é, a única coisa que eu acho estranha é porque não muda a fotinha aqui, tá vendo, só sempre fica esse feto aqui, nunca muda, então seria da hora, gente, vai ser o feto de cada dinossauro, entendeu, ia ser muito da hora, porque não sabe feto, é, é tipo, um, é quando, ó, é o feto, é um bicho enquanto até se proquiano, tá vendo, ele, tipo, não tá inteiro, então ele é um feto, entendeu, ó, ele é muito pequenininho, ele não tem a pele dele ainda, os ossinhos tá se formando, aí depois ele vai ficar fortão, entendeu, aí a gente coloca ele dentro de uma cápsula aqui, o ovinho, e a gente spawna ele, e a gente tem que cuidar deles, ele fica muito da hora, isso aqui, isso aqui é um feto, pra quem não sabe, entendeu, é muito bonitinho, enfim, mano, é, a gente tem que esperar produzir aqui, que tá quase produzindo, é bem rápido mesmo, e quando tá produzindo ali, mano, eu vou construir a casinha, entendeu, que é uma coisa muito chatinha, mas a gente tem que fazer, entendeu, então, vamos construir ali, a jaula, que vai demorar muito, eu vou gastar todos meus céus, vou ter que minerar também pra pegar ouro, então, a gente vai construir ali, e quando a gente construir, mano, que vai demorar muito, eu volto pra vocês, beleza, então, é, pra vocês é bem rápido, mas pra mim vai demorar umas 5 horas, entendeu, vai demorar umas 5 horas no máximo, porque é muita coisa, beleza, enfim, gente, vou lá minerar um pouco de ouro pra comprar ali redstone, vou minerar um pouco de redstone, acho que vale mais a pena, entendeu, mas eu vou minerar redstone pra caramba, e quando eu faço as minhas coisas, fazer a jaula, eu volto, beleza, então, já volto, beleza, gente, voltei aqui, mano, a gente já terminou de construir lá a jaula, velho, mas antes de mostrar, vou pegar aqui o nosso brachiosauro, vou até olhar pra cá pra gente não dar spoiler, enfim, pegamos aqui o nosso brachiosauro e agora a gente vai lá pra jaula dele, mano, demorou muito, sim, eu tô aqui no último, tô aqui em outro dia, entendeu, porque não deu tempo de terminar naquele, então, deixa eu ver se eu consigo terminar, é, 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 ir de costa, né, tô vendo pelo minimap, olha o tamanho da jaula, gente, pelo minimap dá pra ver mais ou menos como é, então, vou virar em 3, 2, 1, e, olha o tamanho dessa jaula, mano, essa jaula vai ficar o maior dinossauro do mundo, mano, sério, calma, ó, vai ficar o maior dinossauro do mundo, pera, 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 então, vamos ter que tirar isso tudo aqui, e, mano, eu coloquei mais árvore da jungle, porque, como ele tem pescoção, entendeu, ele vai ter que, ele come folha, ele é herbívoro, então, é, eu deixei essas árvore da jungle, então, demorou um pouquinho ainda pra já essa jungle, e eu até tô com o seppelin aqui, deixa eu trocar essas coisinhas aqui, mas meu seppelin foi pro leléu, gente, enfim, é, vamos spawnar ele aqui, ele não vai ficar tão grande agora de início, porque, tipo, tá no início ainda, entendeu, então, quando ele crescer, ele vai ficar grandão, gente, ele vai ficar, eu acho que ele vai ficar maior que essa jaula aqui, então, olha o tamanho dessa jaula, gente, deu muito trabalho, então, já deixa muito like, mano, porque, mano, deu muito trabalho pra fazer isso, então, é, e eu tenho que fazer isso rápido, porque eu estou postando todo dia vídeo aqui no canal, que é as duas horas da tarde, pra quem não sabe, tô postando dois vídeos por, ó, tô postando, é, um vídeo por dia, que é as duas, mano, e tem muita gente me perguntando sobre Crafting Dads, seguinte, mano, eu tenho pessoal perguntando, cadê o Crafting Dad, Pedro, cadê o Crafting Dad, que, pra quem não sabe, tava postando Crafting Dad aí, às 11 da manhã, gente, é, Crafting Dad não acabou, não acabou, ainda vai ter o final, só que a gente tava tendo problemas com o servidor, entendeu, a gente tava tendo problemas com o servidor lá, da gente, de gravar, entendeu, então, é, por isso que a gente não tá postando, entendeu, mas logo, logo vai estar voltando, entendeu, eu acho que já, daqui uns dias aí, já tá voltando, né, daqui um ou dois dias, até amanhã pode parecer, eu acho que daqui um ou dois dias, a gente já grava, beleza, então, é, não se preocupe, é, fiquem atentos aí no canal, beleza, enfim, mano, eu acho que vai nascer, deixa eu ficar aqui pertinho dele, porque, eu tenho que ser o pai dele, entendeu, tá em 71%, gente, meu Deus, vai crescer, mano, eu acho que ele bebê já é maior que eu, olha como que tá a chifrudinha, mano, a chifrudinha já tá grande já, tá do meu tamanho já, então, ela vai crescer um pouquinho ainda, mas, ela não vai ficar o tamanho dessa aqui, que é muito grande, mano, assim, é muito grande esse dinossauro, o do tiranossauro rex, eu vou ter que fazer um pouco menor que essa, porque o dinossauro rex também é grande, só que não é tão grande como esse, entendeu, e eu vou ter que fazer um pouquinho menor do do tiranossauro rex, e eu vou ter que matar, eu acho que é da chifrudinha, porque, da chifrudinha, cresceu, nossa, que lindo, ele é amarelo, igualzinho, estranho, estranhozinho, igual de amarelo, e ele é amarelo, que bonito, mano, olha o tamanho dele, gente, ele é maior que eu já, ele é maior que eu já, é o brachiosauro, gente, olha como ele já é maior que eu, gente, meu Deus, e quando ele ficar grandão, ele vai ficar grande demais, enfim, mano, esse dinossauro é o maior dinossauro do mundo, ele tá bebê ainda, entendeu, ele bebê é maior que eu, adulto, então, nossa, velho, meu Deus, enfim, gente, eu acho que eu vou ter que aumentar a jaula da chifrudinha, e talvez o do, é, denti, é, denti, não, é do, denti é o nome, apelido dele, é o do Boni, sim, que nós colocamos o nome dele nos últimos episódios, e ele já tá grande já, já tá bugando na parede, mano, então vamos, vamos, vamos sequer, não, vamos ajudar ele ali, porque tá difícil, né, é, você precisa de ajuda, enfim, tá, ah, deixa eu pular aqui dentro da jaula dele, ai, vai ser difícil, então, deixa eu colocar aqui, ó, calma, eu aprendi uma tática, gente, não, não aqui, né, pelo amor de Deus, né, aqui, ó, vem comigo, aqui, ó, aí, beleza, agora ele bate na minha cabeça, e vai, cria um bloco aqui, beleza, vamos ver como você tá, amigo, você tá perdendo vida, você fica aqui no meio, senão você vai perder vida, criança, ó, ó, você tá aqui, nossa, já tá grande já, gente, ainda que ele me mordei, ó, olha como que ele é, calma, ele não tá mais na Graft Gun, pera, deixa eu pegar ele aqui, mano, ele já tá muito grande, velho, ele tá, ui, vem cá, filho, vem cá, mano, ele já tá grande demais, olha o tamanho dele, mano, meu Deus, ele tá muito grande, tá, vem cá, filho, fica aqui no meio, porque senão você vai morrer, por que você tá empucando, gente, não fica aqui no canto, não, fica aí no meio, nadando, livre, entendeu, e como que eu vou sair daqui agora, filho, 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 calma, já sei, já, calma, aqui, aqui, ó, aqui, beleza, boa, tá, vamos sair daqui logo, é, Bonnie, fica aí, e, é, é muito bom, tá, é, vamos sair daqui, e, mano, a gente fez o último, o último, não, a gente fez o maior dinossauro do mundo aqui no Minecraft, então, mano, espero que vocês tenham gostado muito dele, e já deixem o nome dele aí nos comentários, entendeu, porque vocês deram o nome pra Chifrudinha, ai, não tô conseguindo colocar, depois eu coloco, e vocês colocaram o nome da Chifrudinha, o do Bonnie, e agora só falta o do maior dinossauro do mundo, então, vocês têm que deixar o nome dele, tipo, ele tá pequenininho ainda, mas ele vai ficar grande, então, deixem nomes que relacionam grande, entendeu, então, é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, mano, já deixando um, deixa, deixa muito like, né, já vai deixando muito like, e comenta aí embaixo que, qual dinossauro que vocês querem que eu faça no próximo episódio, entendeu, tem dinossauro rex, tem vários dinossauros ainda pra eu fazer, beleza, então, é isso, galera, deixa o nome do nosso dinossauro, aí, na, nos comentários, mano, que eu vou estar lendo todos os nomes, se você ver o nome da hora e falar assim, mano, esse nome aqui da hora, vai combinar com ele, mano, então, você dá like no comentário desse, do outro inscrito, entendeu, dos nossos amigos, que é todo mundo aqui, é um amigo, entendeu, então, deixa o like no comentário dele, se você gostar do nome, e concorde com ele, porque assim fica mais fácil de eu ver o comentário dele, entendeu, e vai ficar o nome que você gostar, entendeu, mas, enfim, galera, esse vídeo foi por aqui, espero que vocês gostaram, meu Twitter e meu Instagram tá aí na descrição, até amanhã, valeu, falou, e fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho